Olá, estudantes do sexto ano, sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar sobre a origem da primeira experiência democrática na política que aconteceu na cidade Polis de Atenas, cidade grega. Vamos ver lá na antiguidade, bora lá, embarque nas aventuras, vou mostrar para vocês o primeiro slide. Então a cidade de Atenas destaque aqui no mapa, com bons portos naturais, destaque para o Pireu, que era um porto ligado ao comércio, grandes embarcações que ligavam a cidade de Atenas com várias regiões. E isso estimulou inclusive o comércio marítimo e a troca cultural com vários povos. Sobre a aristocracia ateniense, no início Atenas tinha um rei, o poder estava nas mãos da aristocracia, chamados de eupátrida, somente eles governavam, eles que ocupavam os cargos. Claro que muitos atenienses que eram mais humildes, estavam descontentes com essa falta de participação política. Aí vem então três grandes legisladores, chamado Drácon, depois o Solon e o Clístenes, que vão tentar fazer uma série de mudanças, que vai resultar no final, na primeira participação direta de todos os cidadãos atenienses. A questão é, quem são esses cidadãos? Vocês vão ver nesse vídeo. As reformas de Solon em 594 fez para amenizar um pouquinho esse desconforto. Ele tirou a escravidão por dívidas dos atenienses. Depois, em 508 a.C., o Clístenes fez um monte de mudanças que fez a participação de todos os cidadãos na democracia ateniense. A palavra democracia é uma união entre demos, que em grego significa povo, e kratos, que significa poder. Poder nas mãos do povo. A questão é, quem é esse povo? Olha lá. A política de Atenas era dividida em três grandes esferas, só que, entre todas elas, apenas cidadãos, filhos de pai e mãe ateniense, podiam participar. Homens, acima de 18 anos, que seriam filhos cidadãos. Pai e mãe ateniense. Estavam excluídos mulheres, estrangeiros e, claro, escravizados. Não importa se era por dívida ou prisioneiros de guerra. Por isso que se fala que, apesar de ser a primeira experiência democrática, e, aliás, uma democracia bem interessante, fica uma dica aí para você discutir com o seu professor de história, que a democracia em Atenas era direta, com todos os cidadãos participando diretamente da política. A atualidade, no Brasil, por exemplo, a democracia é representativa, apesar de que nós utilizamos uma democracia, pelo menos com sufragio universal, força para as mulheres que conquistaram, durante o século XX, a participação do voto feminino na democracia, na política. Na antiguidade, lá na Grécia, as mulheres não tinham direito para participar da política. Tinham, então, a Assembleia do Povo, onde votavam as leis, o Conselho dos 500, o Bulé, onde preparavam os projetos, e os estratégicos. Dez cidadãos eleitos por ano, que é responsável por aprovar os projetos de lei. Quem participavam? Todos os cidadãos. A questão é, quem são esses cidadãos? Os cidadãos eram homens acima de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Estavam excluídos, como o Silberto comentou, escravizados, mulheres e estrangeiros. Neste vídeo, falamos sobre a origem da democracia em Atenas. Primeira experiência democrática, de uma participação, inclusive, direta. Bacana comparar com as experiências democráticas atuais, inclusive, que, aliás, são representativas. E fazer um quadro comparativo, que dá para vocês fazer um bate-bola bem bacana sobre a história e a atualidade. Ok? Muito obrigado a todos vocês que estiveram nesse vídeo junto conosco. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho